Olá meu amigo, minha amiga, tudo jóia? Nicolas mais uma vez aqui com vocês com mais novidades e essas novidades sensacionais para quem trabalha principalmente com análise estrutural, elementos finitos, isso aqui é um melzinho na chupeta e vai ajudar muito, muito vocês, eu tenho certeza disso. Então, se você trabalha com elementos finitos e gosta do meu canal, assina aqui o nosso canal, ativa as notificações, dá um like nesse vídeo, compartilha aqui, vai ser muito, muito, muito legal. Então, seguindo a nossa linha aqui desse nosso aplicativo que é disponível para todo mundo que quiser, o EasyCoreFit, nós vamos fazer o seguinte, pessoal, nós vamos pegar aqui dados, então vou pegar aqui exemplo, dados de uma curva de extensão de formação. Então, o EasyCoreFit aqui a gente já viu o padrão. Galera, e muitas vezes, quando a gente pega essas curvas, então, está vendo, agora a gente tem essa opçãozinha aqui, o Extract Points, vamos trabalhar com isso, vamos ver o que isso aqui faz. Quando a gente trabalha, muitas vezes, com dados experimentais e a gente tem curva, essa aqui é a curva de tensão de formação do material. Pode ser bobeirinha, mas isso aqui tem uma cacetada de pontos, tem uns 5 mil pontos aqui nessa curva. E quando eu pego essa curva, se eu vou usar essa curva do jeito que está, e vou lá no meu, sei lá, no Ava, no Anzis, na Astra, e vou usar essa curva, o software vai ficar super leito. Por quê? Porque ele vai ficar caixando, interpolando um monte de pontos, demora muito tempo. Então, a gente tem que simplificar essa curva e vamos ver como que a gente pode fazer isso de forma fácil. Então, aqui no EasyCoreFit, eu acabei de ler todos os dados, tá joia? A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é clicar nesse botão e adicionar os limites, tá joia? Ele vai me buscar o valor de X mínimo, máximo, Y mínimo, Y máximo. Para a minha curva, eu não preciso desse pontinho aqui no final. O que eu vou fazer? Eu vou passar para o mode aqui, delete, vou deletar o ponto. Vocês viram automático. Vou voltar no modo Edge e vou encarar aqui. Galera, ele está pegando uns dados reais da curva, tá? Olha que legal. Então, se eu clicar fora, ele não pega. Tá, ó, não está pegando nada. É dar um zoom aqui de novo em tudo, ó, tá vendo? E aí, ó, você pode até dar um zoom, pegar onde você quer, e você vai clicando a quantidade de pontos que você precisa. Jóia? Clicando, 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 clicando. Um bonitinho. Aqui eu tenho um zoom, não é demais. Lá, cliquei. E agora, em vez de eu ter 5 mil pontos, eu vou ter esta quantidade de pontos. E vai ser super legal, muito mais rápido para rodar. Exemplo, no Abacus. Simplesmente vou dar um download de Excel, e ele vai dar um download desses meus dados. Então, não daqueles 5 mil pontos só desses dados aqui. E aí, você fala, só isso, Nicolas? Não. Coisa a mais que a gente pode fazer. Então, agora, eu acabei de exportar esses pontinhos. Olha. Tem lá a curvinha bonitinha. Lembrando que aqui eu não preciso daqui para frente. Aqui, com o meu material, toda a sua deformação plástica. Né, elástico. Desculpa, entrou na região plástica. Olha. E aí, nós vamos pegar agora, ó. Agora eu vou ler esta minha curva que eu acabei de baixar. Está em download isso aqui, ó. Vou baixar esta última curva. Bom. Se eu pôr de novo, aqui, ó, X e Y, pôr lá no Extract Points, agora eu tenho só aquela curvinha. Olha que legal. Só aquela curvinha. Vou ler de novo os dados aqui, só para a gente inverter. Eu vou inverter os eixos. Vocês vão entender por que eu vou inverter os eixos. Então, eu vou pegar agora, em vez de ter, né, no eixo X, deformação e tensão, no eixo Y, eu vou inverter. Vou ter, então, tensão no eixo X, deformação no eixo, né, inverter aqui no meu eixo Y. Então, eu inverti isso aqui. Olha. E agora eu vou no Curve Fit. E no Curve Fit, agora eu tenho aquele modelo, está conhecido, under. Jóia? Então, para isso, eu vou ajustar a curva. Galera, só que aqui, eu uso os parâmetros iniciais padrões, que é um, um, um aqui, e eu não consigo ajustar as curvas direito. Então, eu vou colocar parâmetros mais próximos dessa curva. Então, não precisa ser exato? Não. Por exemplo, aqui eu vou pôr 10, 10, 10 mil e 10, tá bom? E vou dar um Run For Fit. Olha que legal, galera. Vocês percebam, tá, que o eixo está invertido. Jóia? A tensão, a deformação está invertido aqui, né? Então, a gente tem deformação nesse eixo. E no eixo aqui, né? Nós temos tensão. E aí, imitar os parâmetros K, modo de Anc, parâmetro N, essa minha curva ajustada agora, parece o meu material, e eu posso lá no mapa, com os nuances, etc., colocar esse modelo constitutivo. Vocês podem, claro, implementar o modelo constitutivo mais complexo que vocês quiserem. É só vocês virem e usar o Custom Model, colocar a tua equação que vocês quiserem e trabalhar com isso. Jóia? Espero que vocês curtiram. É bem legal essa dica. Eu acho que é bem legal para quem trabalha aí com análise estrutural por elementos finitos, trabalha com materiais. Muito legal. Um beijo e um abraço para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, compartilhe o vídeo. Dá um like aqui para a gente. Vamos que vamos. Tchau. 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 Tchau.